Fala rapaziada, estamos aqui hoje para a quinta etapa do Bierkart, metade do campeonato. Vem comigo pra gente ver como é que vai ser. Fala aí, Dade. Dá um alô pro canal lá. Eu tô na primeira etapa hoje, eu tô empilhado, empilhado. Já viu que o pessoal que fala assim, Nenê, TQ? Sai que é o pessoal que anda na frente. Então, bem-vindo a quinta etapa do campeonato Bierkart, metade do campeonato, onde vai se definindo as posições. Mais uma vez, eu e o Fred conseguimos encaixar ali na Supermuro, só que dessa vez ele foi P1, eu fui P2. E na largada já temos uma queimada monstra do Matheus Schumi e um foguete do Edmar que largou lá em décimo e antes da primeira curva já tava em primeiro, galera. Não tem o que fazer quando o kart é bom, é isso que acontece. Eu já peguei um foguetinho assim, vou deixar aí em cima pra vocês verem essa corrida que eu peguei o foguete. Tá aquela confusão toda ali atrás e o melhor a se fazer nessa situação é tentar encaixar com o piloto que tá com o kart bom pra tentar se distanciar da confusão ali de trás. O kart do Edmar tá muito bom e eu não sei se ele tá rindo na entrada de curva, olha isso. Dou um toquinho nele aí, acabo espalhando, faço a ultrapassagem, mas pra não tomar punição eu devolvo a posição pra ele pra não ter confusão fiscais de pista. Só que o Edmar tá ali atrás já procurando o melhor momento pra me ultrapassar e ultrapassar o Edmar. E eu sinalizo pra gente ir atrás um do outro ali no trenzinho pra se distanciar da galera que vem de trás. Bom, primeira volta sem rodada, sem confusão até então. Abrimos a segunda volta, o Agenor me empurrando, só que ele perde um pouco a passada. Aí ó, me dá um toque, eu dou um toque no Edmar. O Edmar acaba se dando mal, eu sinalizo que o toque veio de trás. Faço a curva, alguém tenta mergulhar ali no Agenor e acabam os dois rodando. Eu vejo que o Edmar ficou ali em segundo e sinalizo pra ele que vou devolver a posição de novo pela espalhada que eu dei. O Edmar agradece ali ó, mas quem se dá bem nessa situação e nem me agradece é o Neto, que tava ali em terceiro e acaba se dando bem. Na devolução da posição que eu fiz pro Edmar, o Neto acabou se dando bem. Então mantenham aí atrás dos dois e vejo que meu motor não tá muito legal galera. Meu motor não tava muito bom, ele tava muito bom de miolo, mas de motor eu não tava conseguindo acompanhar os karts. Mesmo no vácuo, olha como eles abrem. Impressionante galera. Ainda assim eu continuo ali atrás na perseguição. Eles estavam bom de motor, mas de entrada de curva eles estavam errando um pouquinho. Então olha isso. Nas curvas eu consigo me encostar, mas nas retas eles abrem. Por isso que eu consegui manter a distância aí com o vácuo deles. Porque eles abrem um pouquinho nas retas, mas eu consigo chegar muito nas curvas. Então eu olho pra trás, vejo o Arthur, toma um susto. Olho de novo, confirmo que é ele. E balanço a cabeça positivamente, porque eu sei que ele vai me ajudar quando ele chegar. Aí na curva do cimento o Edmar e o Neto acabam errando aí feio. E eu acabo me aproveitando dessa situação e consigo fazer ultrapassagem nos dois. Sem problema. O Arthur que vem ali atrás, tenta um mergulhão duplo. Acaba não conseguindo dar um toque ali. Mas ele se dá bem que ele consegue passar pelo menos o Neto. Mas o Edmar que tava com um kart muito bom, ele não conseguiu passar. O Edmar não largou o osso. O Neto ainda tenta tomar posição de volta, mas ali galera, já era. O Arthur passou e foi. Então nessa hora eu olhei pra trás, vi que eu abri demais. Eu falei, cara, é agora. Vou abrir, vou ganhar essa corrida, vai tá fácil pra mim. Só que no miolo. Na mesma volta eu olho pra trás, me assusto de novo. Porque eu achei que eu tinha aberto, mas foi o contrário. O Arthur encostou muito em mim, né? Meia volta. E olha como o Arthur tá pilotando bem. Olha o kart dele, como é que desliza. Impressionante. Ele tava com um kart muito bom. Então era o Arthur aí. Eu sinalizo pra ele, pra gente ir junto. Ele sabe disso. Ele sabe que é prejuízo brigar agora. Então eu sei que ele vai me empurrar pra gente brigar só lá na frente. Primeiro a gente tem que distanciar da galera aí de trás. Sabia que ele ia fazer isso, então eu nem fico olhando pra trás. Já concentro aí no traçado, porque eu sei que ele vai me empurrar. E é isso que acontece. Ele começa a me empurrar aí na volta 7. E olha a distância que a gente abre do pessoal lá de trás. A gente vai andando junto muitas voltas. Então andou aquela adiantada pra volta 19. A gente foi abaixando o tempo volta por volta. Ele nesse esquema aí, ele me empurrando. Eu fazendo traçada, ele me empurrando nas ré. Então encaixou muito bem. Só que galera, o problema aí, a volta que você tá vendo ali rápido, não é a volta rápida. Na volta 20, a gente chega no primeiro retardatário. Eu aviso o Arthur pra gente ir com calma, que a gente vai conseguir passar ele. Só que eu me posiciono mal, o retardatário não vê e acabo me dando muito mal nisso. E o Arthur simplesmente vê a avenida aberta, coloca por dentro e vai embora. Sinaliza ali pra trocar que agora eu vou empurrar ele. Mas assim, sem condição, eu não tinha motor pra empurrar. Nessa hora eu achei que o Arthur ia abrir muito. Eu sinalizo pra ele aí, ó. Vai embora, garoto. Mete o pé. Eu achei que ele ia abrir, ia fazer melhor volta, ir embora, enfim. Só que não é isso que acontece. Eu consigo empurrar ele com o vácuo. Não sei se ele tava errando ali o traçado na frente. É muito difícil você conseguir abrir quando você tá em primeiro. Esse início aí da abertura da volta é muito importante pra quem quer fazer volta boa, galera. A volta começa em três curvas antes de abrir a volta. Olha isso. Surpreendentemente, com o kart melhor na frente, produzindo vácuo pra mim, a gente conseguiu fazer a melhor volta da corrida. E digo mais, melhor volta do traçado. O Arthur bateu o recorde aí do traçado. Volta mais rápido. Olha como ele tava com o traçado liso. Ele tava fazendo uns movimentos com o kart de drift sem perder velocidade. O kart encaixou com a pilotagem dele. Olha isso. Ele vai no drift ali, ó. E o kart não perde velocidade. Ele vai embora. Impressionante essa tocada dele. Eu já tinha comentado isso naquela volta anterior que ele tava atrás de mim. Ele faz o drift e vai embora. E isso produziu um vácuo sensacional pra mim. Que não tinha tanto motor, mas o vácuo consigo chegar. É impressionante, cara. Ele fez 46 e 1 e eu fiz 46 e 2, galera. Record do kartódromo. Parabéns, Arthur. Tocada impressionante, hein. Tocada limpa. A melhor volta foi eu no vácuo e ele abrindo o caminho com o melhor motor na frente. E isso a gente fez uma volta perfeita. Parabéns pra nós. E nisso, a gente vai continuando fazendo as voltas. Eu já pulo pra volta 29, que é a abertura da última volta. Olha aí. A gente vai abrir a última volta. O Arthur muito preocupado de eu atacar ele. Olha isso. Ele olha toda hora pra trás, galera. Se liga, ó. Olhou de novo. Mas eu não tinha motor pra chegar nele. Mas mesmo assim, ele tava com a faca nos dentes, né. Olha lá. Olhou de novo. É muito engraçado, cara. Porque ele vai olhar muitas vezes. Olha isso. Olhou de novo. Olhou de novo. Não me viu. Eu não tinha o que fazer, cara. E outra coisa. Ali eu já tinha sinalizado pra ele que se ele não tivesse me passado, eu ia devolver a posição pra ele. Olhar pra um lado. Olhou pro outro. Ele vai olhar agora até pra gama. Vai saber. Olha lá. Arthur, pode ficar tranquilo. Você tava com uma tocada impressionante e o kart tava ajudando muito. Olha isso aí. Ele vai dar uma peidada ali, ó. Dá a última olhada e não tem mais jeito, cara. Esse troféu é seu. Arthur, comemora muito. Mereceu. Que tocada. E a gente abriu, assim, uma reta de distância com os outros, galera. Foi muito bom. Parabéns, Arthur. A gente finalmente encaixou aí a tocada. Eu agradeço a ele porque ele me ajudou também muito. Ele me torrou umas 10 voltas. E isso fez com que eu segurasse o P2. A gente comemora e vamos pra próxima. O Pote ficou com o Arthur em primeiro, eu em segundo, o Idalio que falou que tá aferrujado em terceiro, o Edmar em quarto e o Fred em quinto. No campeonato, uma bagunça danada. O Arthur pulou pra primeiro, eu continuo em segundo. O Agenor caiu pra terceiro, o Matheus em quarto e o Fred continuo em quinto. P1? P2. Arthur P1. Arthur P1. Não sei se espalhou o frente, quase que ele foi lá na agenda. Você botou uma 3-wide aqui na reta pra você e o Fred. Eu olhei pra você assim. O que você? Na tomada de tempo, caralho? Troquei de kart, mano. Troquei de kart. Eu ouvi vocês. Não, eu fiz, sei lá, décimo, eu nem apareci no placar. Você freou, eu tava junto, só que veio todo mundo bater no cara. Aí eu rodei. Aí passou aqui, batalhão. Mas mesmo aqui, eu recuperei de quem sei. Marra ali, larguei em P2, Fred em P1. O cara se largou em vigésimo na primeira curva. Eu tava em primeiro. Eu sei onde é que é o botão do Nitro. Deu o Nitro na largada. Me abriu o DRS. Larguei de DRS aberto. Que loucura. Foi embora e não deu pra pegar. Eu vi, já tava na frente. Depois teve um enrosco. Eu devolvi a posição pra ele. Fair play, viu? Foi muito maneiro. Fair play. E depois ele e o Dalio se enrolaram ali. Eu fui por dentro, consegui passar. A gente, eu e o Arthur, conseguimos abrir. Foi bom. Baixando o tempo, mas eles acompanhando, né? O Fred, de novo, vai ter que sair fora rápido. Então, o depoimentozinho rápido aí. A gente conseguiu fazer ali a Superpole. Foi, Superpole. É mundial, hein? É, presença mundial. Mas tem embreagem, deu mole também na largada. E com um pequeno enrosco no cimento. Mas tá bom, preciso. Esse Superfódio é manter isso aí, cara. Fala, P1. Cinco corridas, cinco pilotos diferentes ganhando. Dessa vez com o Arthur. Não tá nervoso hoje, tá de boa. Hoje foi uma corrida de parceria aqui. Eu, Arthur, ele foi me empurrando. É uma parceria monstríssima. Ele largou, sei lá, P7, P8. Lá qual lugar? Bom, o bom é que, tipo assim, na hora... Não foi aquele negócio rubinho, chumaca. Aquela negociação. O kart também tava muito bom, né? No boto negado. Muito difícil você ganhar uma corrida com um kart bom, né? Essa caminhada. Tipão de motor, vai embora. Mas na minha perspectiva, eu consegui. Eu consegui largar muito bem o ar e 10, entendeu? E eu consegui dar aquele boost inicial. Eu enchi o motor do kart, para que eu enchi o que você rima, assim, o cargador já vai. É o que eu fiz também. Então eu consegui largar muito bem. Então eu saí de P11, eu decidi cair ali com o P100 ali, na de cara. E aí foi passando, então até a hora que eu cheguei no C2 lá. Essa hora foi legal, porque eu olhei em C2, eu falei assim, eu estava em terceiro ainda. É, assim, eu olhei 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 assim. Eu olhei de novo. Aí a única preocupação era encaixar a pilotagem, né? E começar a abrir demais. Foi livre de encaixar. Mas a gente demorou para abrir dos caras um pouco assim, cara. Estava batendo o tempo igual, aí de repente, cara. Aí quando a gente começou a baixar, foi direto. Com umas 10 voltas baixando. Quando eu vi que a gente tava abrindo 2, 3 dessas por volta, né? Dependendo. É, demorou a gente a abrir uns 4 metros aí. Aí uma hora eu olhei para trás e falei, vamos embora se for, vamos. Aí tudo beleza. Foi boa essa comunicação, tipo assim, a gente olhar, se for, vai, 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 vai. Isso foi bom, eu acho que isso contribuiu. A corrida foi perfeito. Foi muito boa. Uma parceria bruta ali na academia. E uma hora eu olhei para trás e falei, cara, calma, vamos embora e depois a gente troca. Porque ali... Tem uma hora que eu fiz assim. Não, que eu fiz, eu falei, eu olhei para a gente, calma. Depois do que a gente troca, eu fiz assim. Se você não vai empurrar, você ia fazer uma coisa muito dura para mim. A galera ia chegar em mim, ia ficar aquele próximo... Você não tava ruim de motor. É, mas eu não tava bom também, né? Eu tava, né, reguladinho, né? Fui, mas eu não ia conseguir abrir dos caras, entendeu? Eu ia ficar ali na briga, aí com você a gente abriu, entendeu? Aí, é justo, eu ia derrubar para você. Na hora que eu vi que encaixou, eu só queria ir embora, né? Eu falei, não, foda-se. É? Cara que vinha com a conversinha, que tem um ano que não anda. na segunda volta, o cara pulou para o P1. É, porque o carro tava muito bom, o carro tava bom. Zé! Tá, mas de largada não gostava, né? É, aí ficou em P3 na corrida, só peso de pesado. Ele salvou, que ele salvou, foi uma coisa. Ele largou, deu um baita no totó. É, quase que você não passou ali na primeira curva ali, aí acabou de recuar. É, teve uma hora que eu cheguei a parada. Você reforou, aí você reforiu. Como é que foi lá? Ah, velho, super pânico, péssima, troquei de carro. Vaguei, sei lá, cara. Eu não vi no placar, não vi no desenho qualquer. É, e muito enrosco. Eu, no cimento, teve uma hora que eu tava próximo do pelotão dianteiro lá e o bateiro tava me movendo. Opa, sapato! E foi isso, cara, não deu, fiz o melhor que eu pude, sexto colocado. É, ficou no meio da confusão ali, né? Nesse nível de campeonato é complicado, tem que largar na frente. Ou, na largada você tem que chegar, que não foi o Edmar, né? É. E o Arthur também. Eu consegui dar a largada, ganhar alguma coisa, mas depois eu tive em dor. Dois encostos. É, um que foi assim, novamente, que rodaram, e aí você não consegue evitar a bate, bate sair. E outro, que na verdade eu consegui desviar, mas sempre é tênis. Mas chegou em sétimo, né? Sexto. É, sexto. Ótimo. É. Pra minimizar o prejuízo. Mas a volta, a sua melhor volta? Não olhei ainda, não viu? Pô, teve uma hora que o Fred, eu tava, a gente tava, fez umas voltas juntos recuperando. Aí na hora que o Fred ultrapassou o Jota, e aí eu não consegui ir junto. Tá, entendeu? Ele foi de cortado a sua volta e ele sumiu, velho. Eita! Não tava vendo. Esse é o Tcholas, ô lindo. É ele que falou. Eu não posso negar Galera, corrida hoje Bacana demais Bacana demais, mas Tiola Tempo parado, sem treinar também Perdeu um pouco o filho ali Ter ruim o rosto Tiola não prejudicar o coleguinha Tiola teve que frear, Tiola rodou Veio os outros amiguinhos Beleza Corrida bacana demais Corrida legal Foi foco demais, galera Bom te ver, Tiola, de novo Isso aí, vamos que vamos Na próxima, ele tá com essa conversinha também Que é igual esse aqui Na próxima você vai ver Hoje vocês vão conhecer aqui O famoso piloto social De kart É um espécime extinção Mas é um espécime que existe Onde ele vive O que ele come Vamos entender agora Olha aí E aí? Fala aí, Léo Que parada é essa? Você é simpatia? Não, não Eu esqueci minha sapatilha E eu corri hoje aqui com a sapatilha emprestada E eu tinha que devolver a sapatilha E colocar o sapato Mas eu corri de sapatilha Eu corri de sapatilha Esse é o famoso piloto social Piloto caro Vamos de novo Hoje não deu pra arrumar nada Na próxima gente Tchau Tchau